Pedro, que vem de Beuzebubon e Digimon Tamers. Depois de enfrentar o último chefão e salvar Digimon, Beuzebubon, ao contrário dos outros Digimon, de alguma forma continua na Terra e agora tem que procurar um emprego. Um emprego? Claro, meu jovem. Você vai viver só de pins? Você com toda essa forma física, com essas roupas de cor e essa máscara, você daria um bom? É, não deu muito certo, mas sabe, você também ficaria muito bom com... Chega, chega, decida idiota. Procurar um emprego, tá bom. Estou fora. Nada pode ser pior que isso. Eu vou ficar bom, tá bom. Oh, man, eu vou ficar bem. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus!